Somos força gerada debaixo da palavra Jovens treinados com o sul e leão Carregamos pedrinhas e funda na mão Podem vir contra nós, colôssemos Nós diremos em nome do Senhor dos Exércitos Amém Somos força gerada debaixo da palavra São força gerada debaixo das mãos Sou força, Deus me escolheu sua Sou força, eu confesso pela sua Helorim, as a guy Adonai, let me go Helorim, as a guy Helorim, as a guy Adonai, let me go Helorim, as a guy Somos a geração de paz Coração meu, Deus, meu coração de Deus Sou forte, Deus me escolhe, eu sou Jó Sou forte, eu não penso pela sua Helorim, as a guy Adonai, let me go Helorim, as a guy Sai Helorim, as a guy Adonai, let me go Helorim, as a guy Helorim, as a guy Adonai, Adonai Helorim, as a guy Helorim, as a guy Adonai Helorim, as a guy So forte, Deus me escolhe, eu sou Jó So forte, eu não penso pela sua Helorim, as a guy Helorim, as a guy Adonai, let me go Helorim, as a guy So forte, Deus me escolhe, eu sou Jó Helorim, as a guy Adonai, let me go Helorim, as a guy So forte, eu não penso pela sua